Neste sábado, 12 de outubro, feriado nacional, o posto de atendimento ao eleitor aqui em Araquari estará de plantão e atenderá das 13 às 18 horas. Desde julho, Araquari conta com este posto de atendimento ao eleitor. Está localizado aqui no Itinga, às margens da rodovia A280A, antiga SC301, bem próximo ao Campo do Perna. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Lembre-se que em Araquari, a revisão do eleitorado com o cadastramento biométrico é obrigatória e deve ser feita até dezembro deste ano. Os documentos necessários são documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência no nome da pessoa ou de um parente até o terceiro grau, emitido nos últimos três meses, ou algum outro documento que comprove o vínculo com o município e o título de eleitor, caso possua. Para o primeiro título, eleitores homens maiores de 18 anos devem apresentar também o comprovante de alistamento militar. Os atendimentos são realizados por ordem de chegada. Então não esqueça, neste sábado, 12 de outubro, tem plantão para cadastramento biométrico no posto de atendimento ao eleitor.